Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Hoje eu vou continuar mostrando para você o livro técnico que é uma verdadeira obra de arte. O livro de Wendell Oskey e Eric Schlepfer, Open Circuits, que inspirou o título da série Por Dentro da Eletrônica. Você pode baixar o primeiro capítulo do livro original direto da internet. O link está na descrição desse vídeo, mas aconselho você a comprar o livro, que além de um conteúdo técnico e importante, é repleto de fotos incríveis. Um array de resistores facilita a montagem de vários resistores discretos e consiste simplesmente de vários resistores montados em um único componente. Nada mais lógico e prático. Na figura são mostrados um conjunto de resistores para montagem PTH, aquela com o terminal passando pela ilha perfurada da placa de serpito impresso. A mais comum. Esse conjunto é fabricado usando uma impressão tipo serigrafia, mas com tintas condutoras e resistivas, tudo montado em uma base de cerâmica. Depois que os pinos dos terminais de metal são montados e soldados na serigrafia condutora, um laser corta parte do material resistivo. Isso mesmo! Esses cortes nas trilhas resistivas alteram a área dessas trilhas, e isso permite definir com grande precisão o valor dos resistores. Finalmente, todo esse conjunto é mergulhado em um revestimento epóxi para proteção. Agora vou mostrar como são montados os arreis de resistores para montagem do tipo SMD, aquelas montadas direto sobre a ilha, sem furo. Esse arreio de resistores é feito em um filme de material condutivo e resistivo muito fino, nesse caso com oito matrizes, formando um padrão de desenhos. Esses arreios são fabricados com grande precisão. Cada matriz é gravada através da pulverização de uma camada ultra-fina de óxido de metal sobre uma superfície cerâmica, tudo isso feito no vácuo. Esse tipo de arreio de resistores tem a mesma aplicação dos arreios de resistores para PTH, mas podem ser construídos com mais precisão. Por isso, podem ser usados em circuitos para fins científicos ou médicos. A alta precisão evita que esses circuitos usem trimpotes para ajustar os valores daqueles resistores não comerciais. Cada trilha de material resistivo no formato de serpentina é cortada laser. Isso permite ajustar a resistência com grande precisão. Os terminais de esfera de solda no final de cada resistor permitem que essa matriz seja soldada diretamente a uma placa de circuito impresso do tipo SMD. Resistores de filme SMD Os resistores discretos mais comuns hoje em dia são construídos para montagem SMD. Esses resistores são feitos de filme espesso de material resistivo, também conhecidos como resistores de chip, mas são muito, muito pequenos mesmo. Depois de prontos, são apresentados no formato de minúsculas embalagens retangulares, com metais brilhantes em cada extremidade para serem soldados na placa de SMD. Bilhões desses resistores são produzidos anualmente, e são encontrados em todos os tipos de equipamentos produzidos para consumo em massa e que nos cercam diariamente. Esses são resistores de montagem em superfície. São projetados para serem soldados direto na superfície de uma placa de circuito impresso, ao contrário dos componentes com terminais que passam por furos na placa de circuito impresso, para depois serem soldados. Esses resistores são construídos de forma muito parecida com a rede resistores com corte e a laser, por isso tem grande precisão. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá! E aí E aí